Eu tenho orgulho de tudo, toda a minha trajetória, graças a Deus. Mas foi um no artístico que você fez. Eu fui. Por favor, a Nicole vai, continua, vai. Aqui tudo, aqui tudo, caso que a gente tem que ter orgulho do que a gente já passou no passado. Caso que a minha ética não tá no que eu vi, não tá na minha roupa. Fala com a minha mão. Pode perguntar, amigo. Os anjinhos estão sempre me protegendo, o padre, o padre de Mello, todo mundo. E ela me manda as mensagens super de amor, gente. Agora, a história do filme é legal, né? Porque me parece que é uma repórter que... Conta aí, conta, conta. Me parece legal, porque eu não sei qual é, né, Emília? O que você quis dizer? Não, eu sei. A história parece que é uma repórter que tá viva, né? Você quer que eu conte ou não? Você faz coisas. Você quer que eu conte ou não? Você quer que eu conte ou eu conto? Vamos contar nós. Quer que eu conte ou eu conto? Agora, a gente tá aqui, a assessora tá ali com a cara de fala, fala. Existe uma frase bonita da mentira que fala assim, a mentira, quando ela é pela sobrevivência, ela é natureza. Ninguém tem Deus, é linda. Não é bonita? É linda. É linda. É, hein, Calabria? Deus que te abençoe. Ô, Calabria, você tá bonita. É linda. Você tá bonita. Ah, obrigada. É a mentira. Essa é a sua centésima? Não, juro por Deus. É a sua primeira de hoje? Não, juro por Deus. Você não podia fazer o shake que você gosta de tanto fazer, a personagem do shake. Não podia, ainda tem pedi, fiz a Nicole, olha, implorei. Por favor, faz o merchan do shake, por favor. Qual o merchan do shake da Luciana? É, vai, vai, por favor. O que diz a carioca, você é o imitador do Brasil, carioca? Vai, 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 vai. Expondo nessa salinha, eu não lembro o que eu falo. Para, para tudo, que arraso, que mico. E agora, gente, vamos falar de coisa boa, vamos sim, vamos dar aquela murchada. I'm sorry. Ah, pensei em inglês, desculpa, gente. Meu shake, super gostoso, sabor estrovanoff, pomba picada, bem, desce gostoso, hum, yummy. É que elas são chiques, eu não sei se elas tomam essas porras, né, gente? Aí a filha cega é tão maravilhosa, pena que é rádio, gente, eu não fazia uma filha cega tão maravilhosa, com os olhinhos vazando. É muito bom. Vazava, Rory? Vocês também são um lixo, hein? Nós somos demônios, né? Nossa senhora, hein? Eu não vou te falar. Imagina essas mulheres sozinhas. Essa aqui é uma maluca, cara. Nossa senhora. Andressa Uraque. Melhor comediante do Brasil atualmente é a Andressa Uraque. Eu adoro a Andressa Uraque, eu sou muito fã dela. A Andressa Uraque, eu acho ela um gênio. A Andressa Uraque. Que cara dela. Ela tá fazendo uns bagulhinhos de calça. A câmera tá pegando a gente, né? Você não conhece a Andressa Uraque? Conheço a da perna que vazou os birótipos. Aquela foto, aquele buraco do metrô, daquela coxa, quem esquece? Quem conseguiu viver? Quem não esquece? Quem conseguiu jantar? Se vocês me permitirem, vocês estão fazendo o gracejo. É porque o filme tem algumas coisas que não dá. Pera aí, deixa eu falar agora. Calma. É um saco ser mulher, vou falar. É um saco ser brasileiro, na verdade. A gente ganha 30% a menos de qualquer homem. A gente é obrigado a ser magra, a ser gostosa, chupar bem. Você tem que fazer coisas, sabe, respeito da gente, fica onde, né? Chupar bem é o mínimo necessário. Irrível, Emílio. É o mínimo necessário, Calabresa, você sabe bem, pô. Coisas que a gente tem em casa, engravida, seus órgãos todos inflam, hemoróide, tua teta em pedra, pinga lente, coisas acontecem. Ainda querem comer nosso toba. Vocês ainda acham que a gente ainda tem que dar coisas? Pera aí, isso é uma concessão. Vocês ainda acham? Isso é uma concessão. Que podem pedir a mais? Isso, amor, meu Deus. Dani Calabresa, o jogo do Sportingles, hein? Calabresa. Pô, a gente foi arriscando. Você para de pedir coisa, Carioca. Você é o maior imitador do Brasil. Não, chato não, maravilhoso. Você mostra aqui. Não, não, aquela que era do Big Brother, a... Trabalhando na RedeTV lá, como é que é o nome dela? Siri? A Siri, por favor. A Siri? A Siri, gente, me deu até branco. O que que ela fala? Pera aí, gente. A Siri, vai ser. Ok, ok. Vamos dizer uma coisa. Cacatusca é uma pessoa super gente boa. formada em artes da cênica. Tem conteúdo maravilhosa. Ok. Boa. Fiz fono. Quero abarço. De uma disposição de tempo. É, uma disposição de tempo. Absoluta de tempo, né? Então, mas por que que eles te mandaram embora? Não me mandaram embora. Como não? Não, eu é que saí. Eu pedi pra vocês. Ah, você falou não à Rede Lobo? Puta, você é fodida. Tá, meu bem. Ela é anarquista, ela é foda, meu amor. É, foda. É, foda. Por que? Isso não... Por que ninguém fala não pra Rede Globo? Mas é uma... É uma... É uma... É uma... Obrigado.